Espírita lá, R$ 23,59. Se pegar, vou postar com gosto. Então, por isso que pertence à carteira previdenciária, apesar de já ter pago os bons dividendos e de ter este ímpeto de pagar bons dividendos no futuro. Muita paciência, né? Voltou para preços aí de 2019, né? Impressionante. Parece que a empresa voltou uns 10 anos. Explode depois dos primeiros R$ 100 mil. De fato, é verdade que é mais fácil chegar no primeiro milhão do que nos primeiros R$ 100 mil? Se puderem comentar. Não, mas é verdade, pessoal. Eu acho que essa primeira jornada dos R$ 100 mil, ela tende a ser um pouquinho mais difícil. E aí, a bola de neve vai fazendo o seu trabalho ao longo do tempo. O Val Nessi colocou aqui, tem uns 70% da carteira em BBAS3 e fico com vontade de comprar mais. Vocês acham muito arriscado ter 70% em carteira de BBAS3? Você acha, Igor? O que você acha? Eu acho bem tranquilo. Eu já cheguei a ter quase 50% quando eu estava começando. E eu acho que hoje Banco do Brasil é uma empresa muito boa. Há muitos anos, mas está pagando bons dividendos. Você ter 70% da carteira numa empresa que está relativamente descontada, mesmo depois de toda essa alta, pagando excelentes dividendos de uma forma, sei lá, oito, nove vezes ao ano aí praticamente. Eu não vejo problema nenhum nisso daí. Eu, falo por mim, sou muito tranquilo com esse tipo de concentração. Então, não tem um problema. É, eu acho que empresas previdenciárias são mais tranquilas, né? De fazer esse tipo de exposição um pouquinho mais concentrada, né? Já não é a mesma tranquilidade que eu tenho, por exemplo, com as minhas empresas de oportunidade. Eu traço uma meta e eu sigo isso à risca. E aí, enfim, né? O rebalanceamento vai acontecendo com os novos aportes, né? Mas foi mais ou menos o que eu disse sobre o banco também, viu? É Valdecir? Valdecir? Esqueci o nome. É, eu também. Eu, inclusive, nem tenho meta no Banco do Brasil. Eu estou meio Dilma, sabe? A hora que atingi a meta, a gente dobra a meta. A gente dobra a meta. Caindo de 26, eu vou dar uma bocanhadinha aí. Vamos torcer, né? Ó, vocês ficam falando mal de mim? TRPL bateu 23,80 hoje, viu? Estou com uma ordem espírita lá, 23,59. Se pegar, vou postar com gosto. Ah, acho que tem uma certa gente perguntando aqui sobre a Taurus, pedindo para falar sobre a Taurus. Não tem nenhum fato novo, né? Eu acho que é muito uma questão conjuntural que está afetando a empresa no momento, né? Algumas das condições, inclusive, para uma melhora doméstica já se iniciaram, mas talvez não seja uma coisa tão óbvia a curto prazo, né? A gente teve no segundo trimestre um descasamento bem grande aí entre a questão cambial, né? Então, foi um efeito não caixa cambial que acabou resultando inclusive em um prejuízo ali. E não tem nenhum fato novo, assim. Os fatos que são relacionados a Taurus, eles são médio e longo prazo, né? Então, esperar um pouquinho a estratégia que a companhia delimitou maturar, né? Tem a Joy Venture na Índia, que a Índia, por incrível que pareça, é um país tão complexo quanto o Brasil, né? Então, tem questões culturais, questões burocráticas, né? Então, o projeto lá deu uma boa atrasada. Lá não é simplesmente o ramp-up da fábrica, tem toda uma questão também de transferência de tecnologia que acaba sendo um pouquinho mais complexa, mão de obra um pouco mais complexa, nas relações trabalhistas, enfim. Mas, pelo que eu sei do último fato relevante, do último comunicado ao mercado que eles fizeram, nas últimas lives que o CFO e o CEO lá participaram, que o negócio estava caminhando bem, que eles estavam já partindo para os testes finais da licitação que eles estão participando, que seria o grande tiro de canhão lá, né? E, em andamento também, tem o Memorando de Entendimento com a Joy Venture da Arábia Saudita, né? Também uma das nações aí com os maiores budgets para defesa, né? Então, também seria mais uma avenida de crescimento aí. Mas, de novo, né, pessoal, é uma small cap, é uma empresa cujo setor nem todo mundo olha com bons olhos, nem tem muitas questões éticas envolvidas, né? Então, por isso que pertence à carteira previdenciária, apesar de já ter pago os bons dividendos e de ter este ímpeto de pagar bons dividendos no futuro. Eu acho que tem muita gente cética em relação a isso, tem, obviamente, muitas questões políticas domésticas aqui, que também acabam influenciando aí os resultados de curto prazo, né? Mas, assim, não vejo nenhuma grande novidade, assim, que mereça destaque, nada além daquilo que a gente já conhece, né? Mas é um case que tem que ter muita paciência, né? Voltou para preços aí de 2019, né? Impressionante. Parece que a empresa voltou uns 10 anos, né? Pois é, e assim, não é a empresa de 2019, né? Assim, é outra empresa completamente diferente a preço de 2019, né? Então, curioso. E curioso como a gente fica bastante também, assim, né, tentada, né? Eu estou, se cair de 10 reais, eu vou ter, acho que eu, provavelmente, vou ter que dar uma liberada no caixa aí, sentar e ver o que eu vou fazer aqui, porque eu já tinha atingido a minha meta, mas... Enfim, vamos ver o que eu devo fazer aí. A gente dobra, a gente dobra. É, 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 vamos ver, vou mantendo vocês informados lá pelo canal Negociações, fiquem tranquilos, tá bom? A Patrícia perguntou o que é que está no radar, a Luizy chegou a comentar aí. E, Patrícia, eu estou olhando muito, por exemplo, o TRPL4. Eu estou muito no meu radar bem antes a questão de TRPL4, que, inclusive, na plataforma da OJF tem aí o projetivo de quase 2 reais por ação, e eu acho que os caras provavelmente vão anunciar alguma coisa até dezembro, e tem cheiro ali no radar de TRPL4, aí no projetado, é quase 2 reais. Eu acredito que eles devem fazer, talvez, JCP, não tenho certeza, mas tem alguma coisa boa, né? É, eu, é isso, Pat, eu acho que nada que vocês não saibam também, né? Acho que Banco do Brasil, se cair desses 26 aí, certamente eu devo fazer, devo fazer um aporte. Caixa de Seguridade, estou dando, estou dando uma aguardada também para ver se sai essa oferta ou não, mas se não sair aí nos próximos dias também, abaixo de 14 reais, é um preço que bastante, muito me interessa. Deixa eu ver o que mais. E sempre aquelas que a gente está de olho, o Klabin podia cair de 4 reais, né? Estamos observando também. Taurus, a base de 10 reais, é uma que também estou de olho. Então, nada de novo no front, são essas mesmas aí. Mas acho que TRPL e caixa são duas que eu estou torcendo bastante para que caiam aí, para fazer aportes um pouquinho mais robustos. Eu quero comprar TRPL, mas eu sempre fico de olho nas outras, porque quando ela cai, o mundo já está despencando demais. Mas ela é uma que eu sempre quis ter mais ação e nunca consegui comprar. Pois é, porque você olha em volta, tem Banco do Brasil, aquele caos. É complicado. É, não, mas eu botei na cabeça que vai chegar em 23,50, tem uma ordem espírita lá. Mas fiquem tranquilos, que o aporte sendo finalizado aí, o jacaré fechando a boca, vocês ficam sabendo em primeira mão aqui. Ele perguntou para a Luiz, mas eu vou me antecipar aqui. Tá. Por que muitos dizem que o patrimônio explode depois dos primeiros 100 mil? De fato, é verdade que é mais fácil chegar no primeiro milhão do que nos primeiros 100 mil? Se puderem comentar. Bom, Matheus, basicamente, obviamente que os primeiros mil são muito mais difíceis do que, de repente, os teus primeiros 10 mil, que depois os teus 50 mil, que depois os 100 mil. A ideia, eu não colocaria a palavra que o patrimônio explode, mas, de fato, você começa a rodar com alguns dividendos com uma robustez um pouco maior. Então, imagina que você invista, não sei, mil reais por mês e você vai investindo. Até você chegar no seu 100 mil. Obviamente, isso daí vai levar alguns anos. Sei lá, vamos colocar aí, de repente, uns 7, 8 anos, alguma coisa nesse sentido. Posteriormente a isso, se você mantiver os mil reais de aporte, você já vai ter 100 mil com o Will John Cost muito bom, dado que você comprou essas ações lá atrás. Então, você vai ter um dividendo do seu custo muito melhor, com uma margem muito melhor do que quem estaria começando naquele momento, a retroalimentar a sua carteira. Então, provavelmente, é como se você tivesse um 100 mil, obviamente, não tem como ter certeza, mas vamos chutar aqui, que você chegasse no seu 100 mil com o Will de, vamos assim dizer, de 20%. Você não ia conseguir uma renda fixa que fosse te pagar 20% ao ano. Mas você chegou naquele patrimônio dos 100 mil, dado que você comprou boas empresas a bons preços, você tem uma margem de custo muito maior naquilo dali. E isso retroalimenta a sua ação, o seu patrimônio, no caso, muito maior. E, de fato, você vai acabar chegando no primeiro milhão um pouquinho mais rápido. Não é que é fácil, mas você chega um pouco mais rápido. E, posteriormente, muito provavelmente, do um milhão aos cinco milhões, é muito mais fácil do que dos 100 mil para um milhão. Porque, mais uma vez, você já vai ter um yield muito melhor, com um volume muito maior. Eu acho que, a partir dos cinco milhões, a Lu pode comentar muito melhor do que eu. Ah, para de ser essa falsa modéstia, Igor. Para com essa falsa... Não, mas é verdade, pessoal. Eu acho que essa primeira jornada dos 100 mil, ela tende a ser um pouquinho mais difícil, porque, geralmente, seus aportes são um pouquinho menores, você tem que ter um pouquinho mais de paciência e cautela com o que você coloca na sua carteira. Você tem uma questão psicológica também que pesa, né? Que eu vi um pessoal comentando, inclusive, na live aberta, do tipo, meu Deus, como é difícil aportar nas mesmas três, quatro, cinco empresas, né? Parece que você está fazendo alguma coisa errada. Você tem essa tentação de querer ficar diversificando demais, de ver oportunidade onde não tem, né? Então, existe uma quebra de barreira, eu acho que até psicológica nesse sentido, né? Depois que você ultrapassa essa barreira, você meio que já pega o jeito e vira uma coisa mais ou menos um hábito, sabe? Vira uma coisa automática, né? E talvez seja mais rápido também, não estou dizendo que é mais fácil, né? Vem talvez um pouquinho mais fácil, porque você para de olhar um pouco para onde o seu patrimônio está indo, como ele está oscilando, né? Depois de determinado momento, para, você compra e aí você vai ler, você vai estudar, você vai fazer outra coisa e não fica abrindo home broker todo dia, né? Eu, particularmente, essa semana, por exemplo, eu estou fazendo um curso, enfim, não estou em São Paulo, abre poucas vezes o home broker, né? Então, você começa a ficar cada vez menos refém desse vício, né? De ficar abrindo home broker, do tô rico, tô pobre, né? Você dá muito mais valor, por exemplo, aos nossos avisos aqui do AGF, de quando pinga dividendo, de quando anuncia dividendo, de quando vai ficar ex, quando tacou, enfim, né? São coisas que você acaba prestando mais atenção. Então, é aquilo, assistir grama a crescer, só acontece se você não fica olhando toda hora. É uma coisa que você olha uma vez, vira o rosto, quando você olha, nossa, cresceu, né? Então, eu acho que vem um pouco também dessa maturidade do investidor, viu, Matheus, de dar cada vez menos valor, vamos dizer assim, para o quanto está oscilando o seu patrimônio e muito mais valor para aquilo que realmente interessa, que são as suas decisões de aporte, você manter essa frequência, né? De reinvestimento do dividendo, enfim. E aí, a bola de neve, ela vai fazendo o seu trabalho aí ao longo do tempo, tá? Eu acho que é mais ou menos isso. O Rodolfo colocou aqui, aí eu estou com 400k e não sai disso. Você está bem, meu querido, que é isso, você está bem, muito bem. Está cheio de Taza e Cozã e Aurélio. É, pode ser, pode ser também. Música 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 Legenda Adriana Zanotto